Olá, boa noite. Sou Leopoldo Vieira e esse é o podcast Times Politics, parceria da IdealPolitik e o Traders Club. Está se aproximando a eleição da presidência da Câmara e do Senado, ao mesmo tempo em que o governo Bolsonaro ainda não fechou um projeto de reforma da Previdência, e semana a semana produz interminável quantidade de fatos, aumentando a ansiedade do mercado e da sociedade em geral. A pergunta de um milhão de dólares é, com a nova governabilidade, baseada em frentes temáticas, como a agricultura, bancadas transversais, como a da Bíblia, relação direta com parlamentares das bancadas, ao invés de lideranças partidárias, e acordos regionais, será possível ter um Congresso favorável às reformas e ao governo? A opinião dominante é que não, pois, afinal, os chefes dos partidos possuem prerrogativas, como indicar membros em comissões, distribuir recursos do fundo partidário, estatal, etc., que seriam vitais. Além disso, a maneira mais estável seria fazer do velho jeito. Não é por acaso que considerados especialistas no jogo de Brasília, políticos ou assessores, venham se esforçando para convencer a gestão de que haverá um Brasil acima de todos, entre aspas. O que se esquece é que a fórmula tem custos. 1. O comprometimento de margem fiscal por conta dos acordos. 2. O risco de cair em escândalos de corrupção. 3. O governo se é levado a implodir a lua de mel com a sociedade e, em seguida, perder tanto apoio popular quanto apoio parlamentar. Só que Renan Calheiros, por exemplo, se reelegeu na esteira de Lula. O presidenciável apoiado por Rodrigo Maia obteve 4,5% dos votos. E os ricaos instantâneos da sociedade, caso Bolsonaro derreta, é o PT e Ciro Gomes, exatamente nessa ordem. 3. Embora desde a redemocratização o Brasil tenha experimentado votações fundamentais no Congresso, que fizeram o país melhorar, essas três consequências sempre se fizeram presentes. Portanto, não é exatamente um bom conselho dissuadir um governo que quer fazer diferente a fazer igual. O fato é que a governabilidade do presidente Bolsonaro tem, sim, grandes chances de dar certo. Os parlamentares que acompanham as frentes temáticas e bancadas transversais, com quem o presidente tem dialogado, principalmente os que são tidos e tratados como do baixo e do médio clero, têm convergência ideológica com Bolsonaro, e serão a maioria nas bancadas partidárias. Ao terem seus assuntos valorizados na ocupação de poder nos ministérios e no repasso de recursos, eles se empoderam com os grupos sociais e com os grupos de interesse com quem trabalham na base, só que em um outro patamar, e não à mercê de um apoio pontual e ocasional. Ao discutirem diretamente com o governo, parlamentares deixam de depender de informações e de filtros dos velhos chefes para se projetarem politicamente diretamente com os dirigentes da gestão. Muitos poderão surfar, no contexto de um congresso renovado pela metade, na onda anticorrupção, antiprivilégios e até anti-establishment, que segue embalando o bolsonarismo na opinião pública, fortalecendo-se, inclusive, ao derrotar símbolos da velha Brasília. Por que essas vantagens seriam desprezadas? A nova governabilidade pode assegurar a reforma previdenciária, inclusive sendo mais econômica ao erário público. Não se esqueça de que este é um governo que não se baseia nas relações com a grande imprensa. Portanto, nada indica que vai chegar a esclarecer a sua estratégia nesse momento, mas pode surpreender. Condições para isso tem. Resta saber se a condução política será eficiente. Times Politics